Fala meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso canal do YouTube E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês que são youtubers iniciantes ou pra você mesmo que quer criar um canal no YouTube. Eu também sou youtuber iniciante, o meu canal também é pequeno, mas eu já tô no YouTube há 4 anos, então dentro desses 4 anos eu aprendi bastante coisa, eu tenho alguns conhecimentos e eu quero passar pra vocês pra tá ajudando vocês também porque muita gente me pede pra me fazer vídeos já ajudando vocês muita gente me pede pra poder fazer vídeos de youtubers iniciantes, dando dicas de como começar um canal, me perguntando qual editor eu uso, qual câmera eu gravo como gravar um vídeo legal, como editar, como isso, como aquilo, então enfim, cada vídeo dessa série vai vir com uma dica pra vocês bem legal. Então vamos lá hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo que começa um canal faz e é muito errado é a troca de inscrição e eu vou falar pra vocês o porquê a troca de inscrição pode prejudicar o seu canal de uma forma que você pode até perder ele então vamos lá primeira coisa que vocês precisam entender é que o YouTube, ele não é uma pessoa igual eu e igual você o YouTube, ele é uma máquina então por ele ser uma máquina, um computador todas as fraudes, todas as coisas que a gente faz de errado eles vão perceber, as coisas que não são perceptíveis aos nossos olhos vão ser perceptíveis ao YouTube porque às vezes você troca inscritos com alguém vamos botar um exemplo aqui o Joãozinho vai trocar inscrito com a Mariazinha o Joãozinho vai lá no canal da Mariazinha não assiste nenhum vídeo se inscreve no canal da Mariazinha e a Mariazinha automaticamente se inscreve no canal do Joãozinho temos aqui uma troca de inscrito o YouTube vai ver que o Joãozinho não assistiu o vídeo da Mariazinha e a Mariazinha não acompanha o canal do Joãozinho então é muita coincidência e conforme você for trocando muitos inscritos o YouTube vai começar a ver que isso não está certo porque as pessoas não estão acompanhando o seu canal simplesmente estão se inscrevendo e você retribuindo essa inscrição então ele vai começar a averiguar que tem alguma coisa de errado podendo você ter o seu canal deletado e outra coisa que acontece muito já aconteceu comigo lá no comecinho do meu canal quando eu não sabia disso eu sim já troquei a inscrição eu trocava a inscrição o cabo dia inteiro em vez de postar vídeo no canal para atrair pessoas para o meu canal eu me preocupava com inscritos então eu ficava atrás de inscritos o tempo inteiro e aí teve um dia que eu consegui 100 inscritos porém esses 100 inscritos eram todos de troca né daí no outro dia quando eu fui ver os meus inscritos eu estava apenas com 5 ou seja todas aquelas 100 pessoas que eu troquei a inscrição se desinscreveram do meu canal e isso prejudica muito por que que isso prejudica você vai ter um monte de inscritos que foram inscritos independente deles serem troca ou não eles vão estar lá no seu conteúdo o seu canal tem uma crescida do nada ele cai o youtube vai entender que seu canal é ruim que os vídeos não são tão legais que não são tão bons então não vai te recomendar para outros canais então a troca de inscritos gente não faz isso sério estou dando um conselho de amiga para vocês um conselho que eu queria ter ouvido na época que eu fazia isso porque se eu tivesse continuado eu poderia ter perdido o meu canal e hoje o meu canal está crescendo graças a Deus porque a gente tem a gente pega um pouquinho de conhecimento de um um pouquinho de conhecimento do outro e por aí vai então vocês que tem canal pequeno se dedica a postar vídeo a trazer um conteúdo legal para atrair inscritos que realmente gostam de você e que vão acompanhar porque não adianta você ter um monte de número no seu canal que não acompanham que não trazem engajamento e nem nada disso então vamos se preocupar com o conteúdo do canal de vocês para trazer inscritos reais e fiéis que vão acompanhar o seu conteúdo porque não adianta nada eu me inscrever em um canal e não acompanhar seria só mais um número então eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês no próximo vídeo eu vou trazer outras dicas para vocês e se vocês querem saber alguma coisa de outubro iniciante que eu souber responder para vocês deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo com o maior amor e carinho e fazendo um vídeo especificamente falando desse assunto então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa bastante like aqui embaixo para me trazer mais vídeos assim compartilha esse vídeo com seus amigos que quer criar um canal no youtube que já tem um canal no youtube que é youtuber iniciante ou aquelas pessoas que fazem troca de inscrito porque isso é muito sério é uma violação das regras do youtube então é isso meus amores para você que assistiu o vídeo até aqui e gostou deixa seu like e para você que não gostou obrigado pela visualização um beijo e até o próximo vídeo tchau